Saí com as aqui pra desampilar Com uma cerveja na vida do mar Vai ser que tem a pacote Foi com a tabulha, se você cair aqui É o chão do super-são, pode chegar Pode me quente ter se mano, a gente na ponta Sem mais, som mais, a ponta Suka, 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 suka É o chão do super-são, pode chegar Suka, 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 suka Sem mais, som mais, sem mais